Japão, primeiro-ministro japonês, Shinsu Abe, recebe o presidente Zimbabwe, Robert Mugabe, e concordam em reforçar a cooperação económica entre os dois países. Tunísia, chefe das Nações Unidas, Ben Kimono, elogia progresso democrático na Tunísia, encontro com o presidente tunisino, Beji Saeed Eserci, e reafirma apoio a Tunís. República do Com, candidatos derrotados da oposição, convocaram greve nacional para desafiar a reeleição do presidente Denis Sassoun-Guessu. Marrocos, anulamento ao mal-entendido provocado pelo uso da palavra ocupação por parte de Ben Kimono para descrever a anexação marroquina do Sarau Ocidental. Malawi, milhares de moçambicanos fugiram para o Malawi para escapar à estabilidade provocada pela tensão entre rebeldes e forças governamentais. Música Música Música